Vem comigo, vem comigo. Você sabia que esse segmento da saboaria artesanal é um gigante de oportunidade de renda? É isso mesmo, um gigante de oportunidade de renda. E nós temos uma rica oportunidade para você. Nós da Casa do Sabão criamos um método, um passo a passo. Tudo que nós fabricamos e comercializamos já há mais de 10 anos, convide o aula passo a passo, a possibilitando a você a criar uma fonte de renda através desse segmento, que é um gigante. É um gigante de oportunidade de renda. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o professor Jaime Pontes, sou CEO da Casa do Sabão e já trabalhamos com esse segmento já há mais de 10 anos. E já possibilitamos milhares de alunos a criar fonte de renda através desse segmento. O nosso curso, que já está em 25, está de 10 países. Não perca essa oportunidade de criar uma fonte de renda ainda este ano de 2023. Veja aqui embaixo, tem um botão azul escrito saber mais, saiba mais. Clica nele para você saber muito mais através desse segmento, que é um gigante de oportunidade de renda. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento.